Parabénsar a liderança do grupo jovem, Diaconícia Priscila, Diaco do Jorge, Larissa, João Batista, vocês estão de parabéns, um excelente culto, amém? Glória a Jesus, que Deus possa prosperar cada vez mais nos nossos ministérios. Abra sua Bíblia Sagrada comigo, no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 2. Pois está lendo para aí a tempo. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavaram as bens. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da praia. E assentou-se e ensinava do barco as multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao lago e lança as nossas redes para pescar. Respondeu-se no mestre, havendo trabalhado a noite toda, não apanhamos, mas sobre a tua palavra, lançaremos a rede. Isso fazendo apanharam grande quantidade de peixes que rompiam as redes. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro lado do barco, para que fossem ajudá-lo. E foram, encheram os barcos a ponto de quase irem a pique. Você pode namorar a Deus por essa palavra? Primeiro, o que você vai falar nessa passagem sobre a dízima oferta? Presta atenção. Observe que Jesus, do inimigo, seu ministério, sua caminhada, ele vai parar perante uma praia. E ele vai pedir a Simão emprestado o barco. Mas antes de Simão emprestar o barco, Simão ele tem de uma temporada, de uma madrugada. Aleluia, onde ele não conquistou o que ele estava acostumado a conquistar. Ele não atingiu naquela madrugada o seu abismativo. Ele era sócio, ele tinha uma sociedade, ele vivia, ele dependia daqueles peixes. Mas ele não vai atingir o que ele pretendia atingir. Quem está ouvindo, diga glória. Glória. E Jesus vai chegar a ele e vai pedir o barco dele emprestar. E presta atenção aqui, gente. Vai pedir a ele emprestar. E pode prestar o barco a ele. Ele vai atingir, aleluia. Se apostou um pouco. E vai pregar. Vai ganhar almas pra Jesus. Vai falar, ele vai ganhar almas naquele momento. Através daquele barco. Agora ele vai acabar, presta atenção aqui. Eu estou finalizando. Ele vai acabar. Ele vai devolver o barco. E quando ele devolve o barco, ele já sabia da necessidade de Simão. Ele já sabia que Simão não tinha conquistado nada. Ele vai dar uma palavra. Olha, volta lá. Volta lá e pesca. Simão vai falar, olha, não pescamos nada. Mas já não vai falar, volta lá. E ele vai voltar. Ele vai sair daquela pesca. Com tanto peixe. Mas com tanto peixe. Que ele vai dar pros seus amigos. Deixa eu te falar uma coisa. Preste atenção. Antes de Simão sair com a rede cheia de peixe. Primeiro ele teve que dar o barco. Antes de Simão sair com a rede cheia de peixe. Primeiro ele teve que dar. Para depois receber. Na presença de Deus é assim. Você quer colher? Primeiro você tem que plantar. Você quer receber? Primeiro você tem que ficar. Você quer ganhar alto na parte de Deus. Abra a tua mão nesta noite. Abra a tua mão nesta noite. Quem vai abrir a mão pra Deus? Eu vou te chamar da glória. Da glória. Da glória. Da glória. Eu quero te chamar da glória agora. Eu quero te chamar da glória agora. Primeiro ele deu. Depois Jesus realizou o milagre. Você está precisando de um milagre? Então preste a Deus. Você está precisando de um milagre? Abra a tua mão pra Deus. Está precisando de um milagre? Abra a tua mão pra Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? Pelo amor de Deus. Quem pode dar glória a Deus aí? As palmas do nome do Senhor.